Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é muito esperado por vocês! Eu vou testar aqui com vocês a famosa, né, base BT Skin. E eu tô muito, muito ansiosa pra poder testar com vocês. Na verdade, eu vou ser bem honesta, eu acabei de gravar e maquiei toda com a base e me deu um erro no meu cartão e eu tirei toda a base. Então minhas reações vão ser, assim, ao vivo, vão ser duas vezes, que eu acabei de testar tudo. Mas enfim, tá? Não vou tirar a minha vontade de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, a base vem nessa embalagem aqui perfeita. Sério, a dona Bruna arrasou. Que a embalagem mais linda de base que eu já vi. A base tem 30 cores, 30 cores. E a cor que eu escolhi é a M30. Que ela tem um subtom neutro, tá? Essa é a base. E, ó, o que mais bacana, gente, tô com a base da minha amiga que a gente dividiu o frete. Não é coisa de amiga. E a dela é F60. Ó, uma coisa que é importante. A base não roda, tá? Ó, a dela veio meio sujinha aqui. A dela é F60 e ela é super branquinha. Ó, e ela jurava que ia ser um dos tons mais claros e não. Então tem todos os tons de pele, assim, desde o mais clarinho até o mais escuro. Então a Bruna, assim, gente, só orgulho dessa mulher. Ela é perfeita. Eu tô muito feliz de estar fazendo a resenha dessa base. Porque essa base representa muito, muito, muito pro mercado nacional. E a Bruna, assim, lacra demais. Eu sou muito fã do trabalho dela. Ela já tive essa oportunidade de falar pessoalmente. Estou colocando aqui, expondo pra vocês. Bom, a minha cor que eu escolhi é a M30. Na outra base da Bruna, eu usava a M30 também, tá? M30 ou M20? Era uma das duas. Deixa eu ver que tá aqui, velho. M30. Era a M30 a base que eu usava da Pausa pra Feminicis. A mais recente dela. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ela é. A base, gente, ela não é de rodar aqui, tá? Aqui é só você puxar. Ela tem esse aplicadorzinho aqui, de conta-gotas. Mas ela é, tipo, muito estilosa. Ela é diferente demais aqui na embalagem. Parece base gringa mesmo. E aí, ó, eu vou aplicar aqui pra vocês verem quanto ela é líquida. Ó, ela é bem líquida, tá? E eu já testei, gente. Vocês vão ver. Que é a minha cor certinha. Essa aqui é a M30, como eu falei pra vocês. O meu subtom é neutro. Eu já tinha testado outras bases. Bases amareladas. Vocês sabem que eu tenho um monte de base amarelada, base rosada. Mas eu entendi que o meu subtom, ele é neutro. E o que me deixa muito feliz, porque as marcas, a Nina mesmo, a Bruna, estão pensando nisso. E olha que linda essa cobertura, gente. Dessa base. Sério, eu nem apliquei direito. Tá aqui o produto ainda. E ela já tem uma cobertura sensacional. Como eu falei, eu tava com base por baixo. Base não. Eu tinha aplicado o produto e eu tive que tirar. Então eu não sei se tem resquício aqui ainda. Mas, ó, dá pra vocês verem perfeitamente a cobertura dela. E o quanto ela tem um vício bonito. E ela espalha bem. Aqui sem base, com base. Sério. Gente! Eu falei, eu sabia. Eu sabia que a base da Nina e a da Bruna seriam minhas bases favoritas. Porque tem um estilo de base que eu gosto. Aqui, ó, gente, ela não promete ser base mate. Tá? Ela promete ser base, tipo, de cobertura que seja pro dia a dia. Que a base é confortável. Então eu imagino que ela não vá derreter e nem sair ao longo do dia, tá? Conforme eu vou sair, hoje tem um calor. Quando eu chegar eu mostro pra vocês mais. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Ela tem 40ml, tá? Diferente dos outras embalagens de base, que geralmente vem 30. Ó, vou pôr na minha boca pra vocês verem a cobertura. Minhas manchinhas simplesmente sumiram. Ela é uma base de cobertura média. E dependendo do quanto você aplicar, eu acho desnecessário, tá? Mas tem gente que gosta de ir colocando camada. Porque ela realmente tem uma cobertura muito pigmentada. Tipo, não tem necessidade de vir colocando várias camadas. Aí vai de seu gosto, do que você gosta. Mas ela realmente não precisa vir depositando várias camadas. Ela tem uma cobertura média pra alta, eu acho. Se você colocar pouquinho e ir espalhando, dá pra você fazer uma cobertura baixa, né? Mas a quantidade que eu coloquei pra mostrar pra vocês e espalhar, virou uma cobertura alta. E, gente, é uma base tão bonita que fica com uma pele linda. Olha isso aqui. Tá vendo? Não fica aquela pele seca, sabe? Eu tô muito apaixonada por essa base. Tô achando ela linda demais. Mas eu imaginei que, tipo, como eu falei pra vocês, que eu ia me apaixonar por essas bases. Porque já tem resenha da Danina aqui, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Porque é o estilo de base que eu realmente me identifico e gosto, sabe? Que é uma base mais, sei lá, sem ter tão mate assim, gente. Eu tô numa vibe que eu não queria tão mate. E aí parece que se você selar já era, ela não derrete mais. Mas olha como fica um tom bonito. Tipo, combina muito com o meu subtom, ó, de pele. Aqui que eu tô sem. Tá vendo? Gente do céu. Ai, tô muito feliz. Obrigada, Bruna Tavares, porque você conseguiu achar o tom perfeito pra minha pele. A Nina também, sério. Tô muito feliz de não precisar mais misturar produto. Porque antes eu só conseguia achar minha cor se eu misturasse o produto. E mesmo assim não ficava a minha cor. Era difícil, tá? Agora, BT Skin chegou pra inovar isso aí. Bom, gente, eu vou fazer aqui o contorno do meu rosto. Como eu falei, lá na base da Nina, eu acho que essa base aqui é o mesmo estilo. Eu vou ter que selar. Então eu vou fazer o contorno normal aqui, que nem vocês já estão acostumados. E aí eu vou selar também. Pra poder ter a durabilidade e tal que a gente espera do produto. Vou usar o corretivo da Bizela, que eu já uso, que é de contorno, o 10. Vou espalhar com o pincel. A base, ela tem uma textura bem cremosinha, sabe? E então, pra poder espalhar esse tipo de produto mais líquido, deixa a pele ainda mais bonita, entendeu? Porque não seca tão rápido. Aí a gente consegue fazer, espalhar ele de uma forma mais bonita, ó. Quando a base seca muito rápido, você não consegue fazer tão bem esse tipo de contorno líquido. Gente, que base linda. Que base linda, sério. Dona Bruna Tava... Olha esse rosto, gente, de rica. Parece base gringa. Sabe? Tô muito feliz. Vou usar o corretivo da Angel, da Brilessa, tá? Na cor A4. Que ele é um pouquinho mais claro pra dar o iluminado aqui. Ó, vocês conseguem ver o vício da pele ainda? Como eu falei na base da Nina também, é bem estilo dela, assim, também. Base que não dá pra você não selar, tá? Então, assim, eu vi algumas pessoas falando assim, Nath, mas eu tenho a pele oleosa. O que eu faço? Gente, sela o produto. Não precisa ser tão mate assim, tá? Porque senão, o acabamento da pele fica muito esturricado. Acaba não ficando legal também. Ó, tá vendo? Que a pele não secou ainda. Eu consigo ver. Então, tipo, vai de você selar bem o produto pra não acontecer de derreter ao longo do dia, tá? Ela promete que a base seja bem confortável ao longo do dia. E eu acredito que seja realmente assim, porque você não sente ela na pele, sabe? Eu não tô sentindo nada da base na pele. E eu acho que ao longo do dia ela deve dar uma secadinha, tá? Tô fazendo minha preparação de pele comum, que nem eu faço, tá? Eu não ando sem contorno, sem nada. E aí eu vou pegar de novo aqui o pincel, que não tem mais produto, só pra voltar aqui os tons. Ó, e a base ainda tá cremosa, tá? Eu vou pegar um pouquinho de papel higiênico, só pra mostrar pra vocês que ela vai transferir, porque ela precisa ser selada sim. Dá pra sentir que ela precisa ser selada, porque também não tá prometendo que ela seja mate, tá? Então é efeito natural mesmo, tá na embalagem. Então já volto. Ó, gente, peguei o papel aqui, tá? Ó, ficou grudadinho aqui, transferiu, como eu falei pra vocês. Tô usando, ó, eu tô passando na parte que eu sei que não tem produto, tá? Não tem corretivo nem contorno. Aqui transferiu um pouquinho só, mas transferiu mesmo assim. Ó, tá vendo? Então, como eu imaginei, ela realmente precisa ser selada. Geralmente esse tipo de base, depois que sela, ela já fica maravilhosa. Então, vocês ficarem tranquilas, porque nem sempre a base vai ser 100% mate e tá tudo bem. A base não sendo aquele reboco de oleoso, sabe? Eu acho que já dá pra segurar ela com pó. Bom, eu vou fazer minha pele normal, vou usar o blush da Mari, tá? Esse aqui é o Hot Pink. Eu sinto que até pra aderir, eu não passei nenhum tipo de primer, nada, tá? Eu tô só com a base. Eu não passei absolutamente nada. E mesmo assim, a pele tá bonita. Parece que a pele fica mais, é... Viçosa, mais natural. A proposta dela é que realmente fique mais natural, mais bonita, tá? Ah, eu vou pegar o iluminador bouquet da Mari. Vou contornar o nariz com o da Fenty. E aí eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas. Olha essa pele aí. Vocês têm noção que, tipo, eu tô usando produtos... Tirando esse contorno agora, mas são produtos nacionais, sabe? Aonde que a gente ia achar uma pele tão bonita com produtos nacionais? Então, tipo, a evolução do mercado nacional, graças à Bruna, tá, assim, cada vez melhor. E eu tô, tipo, muito feliz em acompanhar a evolução mesmo, sabe, gente? Porque é tão bom você saber que você consegue comprar produtos de qualidade sem sair do país, ou sem pagar muito dinheiro. A base da Bruna não tá a base mais barata, né? De todas, mas ela tá entregando... Tô passando o pó da Bruna Malheiros, que também é nacional. Ela tá entregando produto realmente de qualidade, que você consegue sentir, sabe? Que é gritante a diferença. Então, tipo, eu tô muito feliz mesmo, gente. Eu tô mais feliz ainda por ter o meu tom, por eu conseguir usar a base, tipo, de um tom, sem precisar ficar comprando várias e várias pra misturar o tom. Isso me deixa mais feliz ainda. E é a prova que, tipo, assim, a gente tem que ter paciência... A gente não, né? As marcas têm que ter paciência pra poder lançar um produto. Por mais que demore, né? O produto precisa ter toda a cartela de cores necessárias pra cobrir todo mundo. Pra todo mundo ficar com sua basezinha ali, do seu tom mesmo. Bom, vou fazer uma makezinha, assim, simples, tá? Vou usar esse contorno aqui da Miss Rosé. Vou fazer um esfumadinho aqui. Nada demais. Isso, mais um simples. E, bom, gente, considerações ainda sobre a base. Eu tô bem feliz. Bem feliz mesmo. Nossa, eu tô, tipo, muito realizada em saber que tem base pra minha cor, que é simples, que eu não preciso me matar pra poder encontrar. Nossa, tô muito feliz. Real, assim. Vou usar o delineador da Inglot. Eu gosto de usar esse diluidor aqui, ó. Pra diluir o delineador. E o pincel do delineador adianta muito. Alguns momentos depois... Bom, gente, fiz um delineado aqui, bem puxadão, do jeito que eu gosto. Vou colocar cola nos cílios. E aí vou finalizar a make e já volto pra poder falar minhas considerações finais sobre a BT Skin. Amores, terminei agora, né, de fazer minha maquiagem. E considerações sobre a base. Eu tô, assim, encantada, apaixonada. Eu achei que é isso, assim, sabe? Que a gente precisava. Uma base que seja do nosso tom, uma base que seja bonita, que seja leve. Tá super gostosa de usar, não tá me incomodando em nada. Mas eu tô realmente muito feliz com essa base. E com a base da Nina também, que são bases que realmente eu amei na minha pele, eu achei que tá maravilhosa. E realmente é o meu tom, sabe? Não tá amarela, não tá diferenciando em nada. Então, eu tô muito feliz mesmo, Bruna. Eu amei. Parabéns se você vê esse vídeo. Parabéns por essa base. Ela é realmente sensacional. A espera de não sei quantos anos valeu a pena, porque realmente ela é perfeita. E, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu realmente amei. Tô sendo super honesta com vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe com a sua amiga se ela quer comprar essa base, se ela tá começando a comprar essa base. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos.